Quem aí conhece o famoso Kawaii e apareceu agora, aplicativo que paga, podem até ver aí ó, Kawaii Pay, empresa chinesa deixa vazar novo aplicativo licenciado que paga para ver vídeos no Kawaii. Porque no final das contas, realmente né, Kawaii tem aquele conteúdo que tem extrema qualidade, que a galera até apelidou. Quando vê um vídeo que tá muito ruim, pensa, nossa, achei que eu tava no Kawaii, então tem que pagar mesmo né Renan? É, eu vi bastante vídeo do Toguro com esse comentário. Brincadeiras à parte, cada plataforma tem a sua proposta, vamos ver qual que é a promessa né Renan? Eu sei que você, assim como eu, fica um bom tempo vendo vídeo do Kawaii, não é mesmo? Mas a grande... É, não fica muito não, sempre ganha, pra ser sincero nem tem o Kawaii baixado, mas tudo bem. E nós temos o Kawaii também, que nós postamos em todas as redes sociais, pra quem não segue ainda pode ir lá. É, aí vão perguntar, ai como que você não tem o Kawaii baixado se você posta por lá? É porque não sou eu que posto né? Calma aí, paizão. A diferença é que eu tô ganhando uma boa grana com isso. E o melhor de tudo é que nesse vídeo eu vou te mostrar como eu uso o único aplicativo licenciado do Kawaii pra encher o meu bolso de dinheiro. Mas não, eu não tô aqui pra ficar falando de mim, e sim pra te mostrar como é possível você ter condições de tirar aquele carro zerado na concessionária. Eita, vai tirar uma mequinha zero vendo vídeozinho do Kawaii, né? É assim ó, não, imagina só. O cara tá lá na loja da Mercedes. Ah, beleza, tô pegando carro novo, aí tira uma fotinha no Instagram. E o cara pergunta, nossa, como que você conseguiu conquistar esse carro? Aí o cara chega, não, que eu vi vários vídeos lá no Kawaii. Não é nem que fez vídeo né? Porque se o cara fez vídeo, aí talvez possa acontecer. Agora se assistiu... Eu vim falar? Eu acho que ele veio de uma família, não que ele veio falar. É, é estranho isso aí né? Acho que foi um erro de cópia aí do cara que fez a VSL. É, mas hoje em dia com uma carne tá cara, com um trocadinho não faz fácil não, né? Não faz mais, não faz. Não é igual antigamente, que a galera juntava 10 reais cada um e já fazia um churrasquinho. Hoje em dia já tá mais difícil, né? Nem pra fazer com carne de terceira. 10 reais dá. 10 reais dá pra quê? Vou lá, ativo o aplicativo, entro no Kawaii e fico tranquilão o dia todo, recebendo 50, 150... Ah, fica sossegado o dia todo, só recebendo. 50, 150 ou até mesmo 400 reais em apenas um dia. Até mesmo 400 reais em apenas um dia, direto na minha conta bancária. E relaxa, porque o que eu vou te mostrar nos próximos dois minutos não tem absolutamente nada a ver com aquele foguetinho, roleta milionária, blaze, apostas esportivas. E muito menos aplicativos falsos como aquele Play Premiado. Ah, não tem a ver com o Play Premiado que é falso, não tem a ver com a aposta, né, Renan, ele quis dizer. É, o Play Premiado a gente até fez vídeo, né, Matheus? Não, no caso era renda com vídeo, o Play Premiado nós não fizemos. Ah, exato, é. Mas que era golpe também, né? Por favor também, né? Ah, não vai ter que gravar, que realmente, Renan falou, se gravar vídeo, tinha uma época, né, que o Kawai pagava por indicação e pagava muito dinheiro. Pagava. Conhecemos um amigo de um amigo nosso que ganhou mais de meio milhão, não era um negócio assim? Não, era mais de um milhão e meio. Um milhão e meio somente de indicação do Kawai. Aí esse cara, esse cara poderia ter falado, não, nem poderia vender nada porque não tá mais rolando isso. Não tá mais rolando. E ele não ganhou vendo vídeo. Ele postava lá um vídeo no Kawai, ah, se você botar meu código aqui, você ia ganhar um dinheiro. E ele ganhava também. Exato. Ele ganhava indicação porque a empresa chinesa vem com força pro Brasil, disposta a ganhar dinheiro pra conseguir usuários. A ganhar dinheiro não, a gastar dinheiro, né? A gastar dinheiro, exato. Top. Bom, eu queria que você que tá morrendo de curiosidade, saiba se realmente o aplicativo é verdadeiro. E olha só como é fácil. Ah, galera, tô aqui. Eita, não, pausa aí, pausa aí, ó. Já apareceu a interface do aplicativo. Será que é só assistir videozinho que já vai subindo o saldo? Será, Matheus? É sempre aquela plataforma, aquela interface top, da top. É, top da porca, né? Vou aqui mostrar pra vocês como que ele funciona. Ó, apareceu o link ali em cima ainda. Ih, a gente vai tentar, hein? Alguma coisa é company, parece ponto fã. Realmente ele tá no Kawaii agora, parece. Não, agora é Kawaii, ó. Vídeos Kawaii. Eita, e só vai pulando os vídeos? Nem tá assistindo nada, né? Não tô assistindo nada, ó. Não, não, viu? Você não viu nada, né? Você ficou pulando durante um minuto. Aí, ó, Kawaii Company mesmo, ó, company. Ô, louco, cem reais em um minuto. Olha! Vamos ter que calcular essa brincadeira. Cem reais por minuto. Então, por hora, né, vezes sessenta minutos, seis mil por hora. Quantas horas que dá pra trabalhar no dia? Aquilo. Trabalhador vai lá, trabalha oito horas, mais uma hora de almoço, mais duas horas de transporte. Tranquilo pra ficar passando vídeo, dez horas dá pra ficar no dia, né, Renan? Até onze, né, pela conta que você fez. É, até onze. Mas vamos botar dez aqui pra ser conservador. Dá pra trabalhar quantos dias? Normal, é vinte e dois dias no mês. Mas ficar passando vídeo dá pra trabalhar vinte e cinco, né, Renan? Exato, né? Pra ficar passando vídeo. Aí, ó, sessenta mil por dia. Por dia, vezes vinte e cinco dias. Dá pra ganhar um milhão e meio por mês, hein? Prêmio do BBB, hein? Um BBB por mês só vendo vídeo do Kawai, né? Coisa boa. Se o cara ganhou em um minuto cem reais, né, Matheus? É, o certo é esse. Viu como esse aplicativo é simples? Diferente de todos aqueles outros métodos que ao invés de te ensinar a ganhar dinheiro assistindo vídeos, eles ensinam a ganhar dinheiro com indicações. Eu falei que indicação do Kawai já teve a fase, né, Renan? Já teve, mas aí realmente a indicação pagou e pagou muito pra quem conseguiu. Mas tem que conseguir pessoas pra usar. Então aqui, lá, indica pro, beleza, pra tua tia, pro teu primo, pra tua tia, acabou. Tem que ter uma escala grande, né? Não é pouca coisa também. Ah, fala sério, meu. Onde que isso é ganhar dinheiro assistindo vídeos no Kawai? Onde? Você chama 50 pessoas todo dia pra se inscrever com o seu link pra ganhar 70 centavos. Tá de sacanagem, né? Já foi muito mais que isso, né? Acho que esse é um ponto mais. Hoje em dia não tem mais. Você, que ainda cai nesses truques todos os dias, eu vou te mostrar como esse aplicativo que paga pra assistir vídeos do Kawai é melhor e você não precisa... O porquê que vai pagar pra assistir vídeos? Que valor que você agrega assistindo um vídeozinho no Kawai? Não agrega nada. É, quando você for se perguntar, será que isso aqui é verdade ou não? Você tem que pensar o seguinte. Que valor que você agrega? Eu tenho certeza que agora você deve estar se perguntando. Ah, o que alguém me pagaria pra assistir vídeos do Kawai? Fique em paz. Eu vou te explicar de forma resumida como funciona. Eu não sei se você sabe, mas as maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google, YouTube, Instagram, Facebook, Kawai, não recebe por usuários da plataforma. E sim por pessoas que anunciam... Nesse ponto, esse cara tá 100% certo. E no final das contas, a própria plataforma fala que o cliente deles é o anunciante. Que o cara que vê o anúncio é o usuário, né, Renan? Exato. Você que assiste os vídeos, no caso, né? É. Você é o usuário. Cliente é quem tá pagando. É quem anuncia. ...ter noção dessas empresas que mencionei. O Kawai foi a rede social que teve o maior crescimento no faturamento através dos anunciantes, saindo de 18,7 bilhões para 59 milhões de dólares por ano. Mas aí é menos. Não, é... ...através dos anunciantes, saindo de 18,7 bilhões... 18,7 bilhões, ele falou. Aqui tá escrito milhões, mas é bilhões que ele falou. ...para 59 milhões... 59 milhões é menos... ...que 18 bilhões. ... milhões de dólares por ano. Sério, é muita coisa. E como eles não podem liberar qualquer tipo de anúncio por aí, resolvem pagar um pequeno grupo de pessoas para assistir. Ah, mas libera. Libera qualquer porcaria, né, Renan? Mas libera forte. Dá muita teu... Caso percebam algo de errado, aleve a plataforma. Mesmo se você passa várias horas ou até mesmo alguns minutinhos do seu dia vendo vídeos do Kawai sem usar esse novo aplicativo, saiba que você tá deixando de ganhar uma boa grana. É, mas aí você teria que fazer uma denúncia, né, pra plataforma falando, ah, esse anúncio aqui tá indevido. Exato. Não só assistir o vídeo. É, não é só assistir igual, o cara só pulou, pulou, pulou e ganhou 100. E mesmo se você fosse denunciar, o que acontece? Muitas pessoas estão dispostas a denunciar. Logo, a sua recompensa vai ser menor, né, Renan? Não vai ser 100 reais. E no final das contas, várias plataformas aí que dá pra anunciar, a galera realmente denuncia de graça, eles não tiram do ar, né? Exato. Fica pra fora não, viu? Algumas pessoas já tiveram acesso ao aplicativo e estão ganhando muito dinheiro. Afinal, ele funciona em qualquer lugar. Só precisa ter um celular com acesso à internet e pronto. Dá só uma olhada no que esses usuários têm me mandado todo santo dia. Fala, mano, tô passando aqui pra te agradecer. Bora vibrar, pô, tem que vibrar! Pelotão! O mês ainda nem acabou e eu já fiz mais de 2 mil reais. Não, mas tá pouco, né? Se é... 100 reais por minuto? 100 reais por minuto, tá ganhando pouco ainda, meu amigo, né? É, nessa... Se o mês nem acabou, se o mês tá na metade, ele ia tá fazendo 750 mil, né, Matheus? Liga nisso aqui. Cara, então só quero te agradecer muito, muito, muito por ter me ajudado, tá me ajudando tanto. E, né, como eu falei, eu não fazia ideia. Uma parada tão simples dessa, poderia estar me fazendo ganhar tanto dinheiro assim. Valeu, mano! Gente, eu pensava que só empresário e gente famosa conseguia trabalhar de casa e ganhar muito dinheiro. Mas não, eu com meu celular e com poucos seguidores que eu tenho, eu consegui fazer muito dinheiro e chegar ao nível dele. Ah, pra que de seguidor você precisa de pouco, muito de seguidor? Você só vê o vídeo, não tem produzido, não tem que fazer nada. E ela tá até com um carrinho com um tetinho solar aí, ó. Olha essa minha conta do lugar. Eita, 15 mil reais na conta, hein? Do Bradescão, hein? Muito obrigado, filho. Fala, Pedrão, beleza? Cara, ó, tô te passando aí pra te agradecer, cara. Eu fico imaginando o seguinte, que o cara tá recebendo 20 contos pra fazer isso. Aí o cara vai lá e fala que ganhou 15 mil, o outro que ganhou 2 mil, o outro que ganhou 4 mil. Aí não dá as contas, não deu porra nenhuma. Tá ganhando 20 no Pix pra fazer o depoimento. Eu recebo vários vídeos de feedback no meu WhatsApp de pessoas comuns, assim como eu e você, que tiveram a vida transformada por esse app. E sabe por que eles me mandam? Simplesmente pra expressar sua imensa gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer esse aplicativo. E também porque, diferente de todos os outros, esse é o único licenciado pelo Kawai que realmente funciona. É o único licenciado pelo Kawai que realmente funciona, ó. O cara falou, se eu fosse o Kawai e esse negócio não é licenciado, já metia logo o processo. Beleza, beleza. Antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Se você usar muitas vezes as redes sociais, eles te dão recompensas. Quanto mais você usa a internet, mais desconto eles te dão. Inclusive, se você assistir vídeos das redes sociais, as empresas te pagam por isso. Afinal, é... Eu tô imaginando assim, ó. A conta dessa internet é 100 reais. Aí você usa durante 5 horas, aí vai pra 50, você usa durante 10 horas, aí a sua conta zera. Aí você usa mais durante 5 horas, aí você ganha 50 reais. Vai, imagina aí. Primeiro zera a conta, depois começa a ganhar, né? Depois começa a ganhar. O normal é você dever o provedor de internet. Aí no final das contas, você fica a conta zerada, depois o provedor que te deve, porque você usou. Você é pago para ficar assistindo os vídeos e se você ver algo estranho, como eu já disse antes, você aciona... Ah, é que ninguém nunca vê nada estranho, que nem aquele cara. Ele viu tão rápido que não chegou nem... Não deu nem tempo de ver algo estranho, né? De forma, eles resolvem o problema internamente e pronto. É basicamente assim que funciona. Claro, 3 mil, 5 mil e até mesmo 10 mil reais, pra nós é muito dinheiro. Mas, para essas empresas gigantes, é um valor... Realmente, se for ver de forma nominal, ah, 10 mil reais, 15 mil reais, de forma individual é pouco dinheiro. Mas agora, imagina pagando 10 mil pra 50 mil, 100 mil usuários. Aí já é outro patamar, né? Já é outra coisa. Não vai achando. A empresa consegue ser muito grande, consegue lucrar muito... É porque ela sabe muito bem alocar o seu capital da melhor forma. E não vai ficar pagando pra você fazer algo imbecil. Como o Kawai foi desenvolvido lá na China, essa nova versão secreta dele acabou de virar uma... Não, realmente, a única coisa que ele falou desse ponto que tá certo é que foi desenvolvido na China. E eu me perguntei, por que é que isso não foi levado pro Brasil ainda? Então eu comecei essa jornada. Foi fácil? Não, nem um pouco. Foram diversas reuniões pra fazer parcerias com grandes empresas. E até mesmo para conseguir autorização do próprio Kawai pra trazer esse novo aplicativo pro Brasil. Depois de 7 meses de trabalho duro e muitos testes, conseguimos liberar o acesso para 150 pessoas entrarem... Não, todo esse trabalho é pra liberar pra 150 pessoas. Por que ele não vai lá e fica assistindo os vídeos e reportando os anúncios maliciosos sozinho? E ganhar mais dinheiro? Porque, vamos supor, se tem uma pessoa fazendo, ela vai ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Agora, se tiver 10, vai ganhar, teoricamente, 10 vezes menos. Exato. Se tiver 100, vai ganhar 100 vezes menos. E o resultado delas com o app foi surreal. Algumas pessoas conseguiram mais de 5 mil reais em um único mês, tranquilamente. Apenas assistindo vídeos do Kawai através desse aplicativo. Já disse, não fui eu que falei. Foram as próprias pessoas. Dá só uma olhada. Mundo do cabronco esse. O cara tem que ser gente ruim mesmo. Se o cara dá uma de bom, só se fode. Os bonzinhos só se fode. Pra tomar no... Oxa, se foder. Mas melhor, o cara tem que te chamar por Deus. Já era esse cabronco. Toma no... Fazendo esse vídeo aqui pra poder deixar meu depoimento a respeito do aplicativo. Poxa, muito... A cara desse aí é familiar pra mim, hein, Matheus? Não sei, não. É, tô usando ele há cerca de 2 meses, né? Mas nessa última semana agora eu consegui fazer um pouco mais de 2 mil reais. Isso tá me agregando muito pra poder me ajudar a realizar meus sonhos, conquistar meus objetivos. É só o começo, né? Bora pra cima, velho. Bora pra cima. Obrigado, meu irmão, por estar agregando a minha vida. Rapaziada, pessoal, sério. Mano, eu tô faturando uma grana extra, velho. E eu larguei o Enem, tá ligado? Fistei, comprovi, mano. E olha... Eita, até cortou antes, né? Essa daqui eu já vi em algum lugar também. Acha pra gente aí, Ian, que essa aí nós já vimos. Essa daí já vimos. Essa aí eu lembro bem. Vou mostrar pra vocês o resultado que eu ganhei. E olha aqui, gente. Essa aí eu lembro bem, ainda lembrei ainda mais. Olha que lindo. E tô conseguindo faturar mais de 8 mil reais. Vou botar aqui a roçada na frente pra vocês do meu saque e da minha conta bancária. E ela nem falou nada de Kawai Pay também, né? Nada, nada. Você vai ficar milionário com isso? É óbvio. Ah, segundo cálculo que nós fizemos aqui. Ah, no primeiro mês você fica, se for 100 reais por minuto. E o que não? Não existe fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. E se alguém tem te prometido isso, fuja. Não, é isso, ó. Se alguém tem te prometido isso, fuja. Agora no Kawai Pay, você pode acreditar e vir com força. Para dinheiro fácil. Bom, isso eu descobri. E posso te garantir que a sua vida vai mudar drasticamente após ter acesso ao app. Não, calma aí. Teria que ser o contrário, né? Para dinheiro fácil não existe. Agora, para dinheiro fácil, ele descobriu. Digo mudar, eu quero dizer, sem boletos atrasados, nem cartão estourado. Sabe como é que faz pra não ter boleto atrasado e não ter cartão estourado? Não atrasa o boleto, paga em dia. E o cartão de crédito não gasta mais do que você tem. Aí você não estoura ele. Não estoura nada. Resolveu já. Agora, ter aquele dinheiro no bolso para fazer aquela churrascada à vontade. Hoje é dia fazer um churrasco. Dá uma pausa aí. Por isso que eu falo, né? O cara que fala de um churrasquinho e uma carninha para o brasileiro já cai no gosto sempre. A galera já gosta. Já gosta, já cata mesmo. Se botar a cervejinha em jogo também, aí é checkmate. E aí o cara já está dando tudo para você. Mais nenhum desses problemas. E isso eu te garanto. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu juntei uma boa parte da grana que eu fiz com esse aplicativo. Em questão de alguns meses, eu levei minha mãe na concessionária e comprei o carro que ela sempre sonhou. Você não tem noção de como isso é maravilhoso. Ah, vai pagar onde o carro? Vai ser financiamento? Vai ser Pix? Não. Vai ser Kawai Pay. Vai ser direto do sal do Kawai Pay. Eu sei que você trabalha o mês todo para receber em um dia. E no outro já está com a conta praticamente zerada de novo. Eu só estou falando... E realmente tem que ir atrás de uma solução, tem que ir atrás de ganhar mais dinheiro. Porém, entendendo que você ganha dinheiro agregando valor e não vendo o videozinho no Kawai. Mais um... Está meio borrado os links ali, mas eu acredito que seja isso ainda. Kawai Company alguma coisa. Ponto fan. Vou fazer até saque, ó. Ih, já caiu aí, ó. 1.704. Buy Fast Company LTDA. Viu só? O que antes era apenas uma perca de tempo, agora passa a se transformar em uma ótima fonte de renda. E é claro que você pode ter acesso. Após mais seis meses com o aplicativo sendo testado todos os dias, o Kawai resolveu liberar licença para mais 250 pessoas. O Kawai que manda. Vamos liberar para o Brasil todo, pois se trata de um sistema licenciado, que existem pessoas com perfil correto para ter acesso a esse app. E se você está vendo esse vídeo, é porque você faz parte desse vídeo. É, eu já sei qual que é a ladainha que ele vai falar no final das contas. Ai, que é limitado, que vai custar um certo preço. E eu já quero ver direto quanto que vai ser essa brincadeira. Quero faturar com o app Kawai Pay. Clicou. E dessa vez não é na Perfect, hein, né? Primeira vez? Não, não sei se é a primeira vez, mas faz tempo que eu não vejo uma sem ser Perfect. Dessa vez em outro lugar. E vocês podem ver. Cadê o preço? Pode tampar meus dados, por favor, Rian. R$197. Aqui nós sempre testamos na prática. Não é anão que deve ser golpe, que não funciona, vão te enganar. Nós compramos e nós mostramos a realidade. Então se inscreve no canal, botão vermelho. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo toda vez que sai aqui no canal. Chegou o acesso. Já compramos opinião lucrativa, saca fácil online e agora chegou a vez do Kawai Pay. Clicou, já apareceu, pagamento aprovado. Acessar agora, Rian, tem que acessar. R$197. Clicou e tem somente uma aula. Tendo o aplicativo é o que importa. É. Porque eu não quero ver um monte de coisa. Ele prometeu o aplicativo que ele tem que entregar o quê? O aplicativo mostrar e obviamente a gente conseguir que ele pague mesmo. É, conseguir sacar. Iniciou. Já tá o link. É isso que a gente quer. E o link é exatamente igual àquele que eu falei no vídeo de venda. Kawaiicompany.fan. Barra página de registro. Barra página de registro. E aquilo clicou, não tá nem funcionando a parada. Você pode tirar a questão da página de registro? Deu o enter de novo? Plataforma cassino? Pacote de viagem com tudo incluso? Pacote de inglês pela internet? Eu não quero nada disso. Eu quero saber logo do Kawai Pay. Ou seja, o cara não pagou o domínio. Obviamente, isso aqui não funciona. E mesmo quando existia o aplicativo que a galera da VSL entrava e ia ganhando dinheiro vendo os vídeos, aquilo lá é um saldo fake. No final das contas, você não vai conseguir sacar. Não acredite que você vai ganhar dinheiro sem agregar valor. E assiste esse vídeo aqui que nós falamos um passo a passo pra você atingir 100 mil reais investidos de forma mais rápida. Obviamente, agregando valor, trabalhando, investindo, certo, hein? É, então você aí que quer ganhar dinheiro, assiste esse vídeo e até o próximo vídeo.